Estou seguindo Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus é a frente Atrás não falto, não falto não E vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas Oh meus irmãos, Deus tem muitas coisas para realizar E já está fazendo, a gente está vendo tantas maravilhas Essa última vez que eu estive em Brasília Depois de fazer a reunião aqui Chegando lá em Brasília estava a igreja lotada de pessoas Mas Deus fez tantas maravilhas Que hoje nós vamos ver um pouquinho do que Ele fez Ele continua o mesmo, não mudou, não mudará E quer nos abençoar Eu quando cheguei aqui hoje, tomei um surfe Será que houve arrebatamento? As irmãs foram todas para o céu Ficou uma meia dúzia aqui Que não estava com a lamparina Com azeite lá Falei, não, não é possível isso Mas eu agradeço a Deus pelos homens Que estão buscando a Deus Que estão servindo a Deus E vamos continuar firme Porque Deus tem missão para nós Por falar em missão Eu quero estudar com você hoje Um pouco da história de Jacó E também do avô dele, do Abraão Agora vamos ver o Jacó Está lá no Gênesis capítulo 32 Que quando Jacó, por ordem de Deus Se afastou do sogro dele, o Labão A quem serviu mais de 20 anos E o Labão mudou o salário dele 10 vezes Porque onde falava o salário era pago Nas ovelhas que nasciam E tinha um detalhe Que se uma ovelha Era pego por um animal silvestre Um leão Sei lá mais o que que tinha lá O Jacó tinha que idenizar Olha que coisa séria Que trabalho era esse? Que ele não tinha culpa O leão apareceu Não sei se é por causa disso Que Davi depois Quando apareceu o leão E quis tomar uma ovelha O Davi foi em cima do leão E matou E veio um urso Ele acabou com o urso também Porque seria do bolso dele O prejuízo E o Jacó fez tudo isso E o sogro mudando o salário E ele trabalhando fielmente Aí Deus disse Está na hora de você voltar Deus deu a palavra para ele Que seria com ele Antes já tinha prometido Disse algum momento E agora Aí o Jacó acertou Com o Labão Que não vou falar tudo Para não ficar No versículo 2 Diz assim Jacó disse Quando os viu Este é o exército de Deus E chamou o nome daquele lugar Maanaim Por que que ele viu quem? Os anjos de Deus Depois que você resolve um problema Às vezes você está impedindo Por não resolver o problema Você está é de Deus Você não tem culpa Mas não resolveu Aí ali ele perdoou o sogro O sogro perdoou ele Fizeram lá Uma comida junto lá Um churrasco Coisa parecida E depois então O sogro foi embora Aí o Jacó Sozinho Com a família E quando ele viu Os anjos de Deus Vieram recebê-los Quando você se acerta Com quem Deu prejuízo a você Você libera a pessoa Mas não a conversa De pessoa a pessoa Em que você resolve tudo Os anjos de Deus Podem trabalhar ao seu lado Porque diz a Bíblia Que o anjo do Senhor Ele fica ao redor Daqueles que temem a Deus Que respeitam a palavra de Deus Não, não vou perdoar Porque aquilo não tem jeito Não faz isso não Você está se prejudicando O diabo usou alguém Para lhe casar mal Aí causou Agora está usando você Para não perdoar a pessoa E sabe o que vai acontecer? Se você não perdoa Você não é perdoado Aí os dois Vão se perder eternamente Ora a Deus Pelo providencial O momento Em que vocês Podem se acertar Mas não demora muito não Que essa vida É passageira A gente está aqui hoje Mas já não está mais Então nós temos que estar sempre Na presença do Senhor Deus Para podermos ir para o céu Eu as vezes Conheço o caso Que eu fico pensando Mas não vai ter perdão Nesse caso? Como é que essa pessoa Vai poder fazer No dia do juízo? Porque se não perdoarmos Não seremos perdoados E a pessoa Que está no erro Tem que procurar Isso é Lucas 17 Capítulo 17 Versículo 3 Aí o Jacó Ficou maravilhado Que os anjos de Deus Fez Em seguida Ele criou um plano Porque ele viu Que Ele soube Para o pessoal dele Que o irmão dele O Esaú Vinha contra ele Com 400 homens Ele sabia a fama Do Esaú Aí o Jacó Titubeou um pouquinho Ficou meio chateado Meio alarmado E criou um plano Foi mandando presente Para o Esaú Que eu também Cito esse caso Presente No meu livro Presente A dádiva Que abençoa Quem o dá Quando você Dá um presente Para a pessoa Você é abençoado Ele ali Era presente Físico Mas nós mandamos Mas nós mandamos Presente espiritual A pessoa Pessoa está passando Uma situação difícil A gente ora Por ela De coração E não contamos Para ninguém Mas Deus Vai e faz A pessoa Ficar simpática Com a gente E ela então Que tinha vergonha E tudo Vai chegar um dia Vai abrir o coração Aí se abrir Você perdoa Porque o Espírito Santo É quem conventa A justiça Do pecado E do juízo Aí o Jacó A última coisa Que ele fez Ele pegou a esposa A família dele As duas esposas Que tinha duas Leia Olia E Raquel Atravessou o Val do Jaboque É um córrego Que tem lá E com os filhos E os servos e servas E colocou-lhes para lá E voltou E começou a orar a Deus Aí apareceu um homem Lutando com ele E diz assim a palavra No versículo 22 Eu estou pegando só O que Deus colocou No meu coração Para dar para você Mas a história É bonita de ler E levantou É capítulo 32 Versículo 22 E levantou-se Aquela mesma noite E tomou As suas duas mulheres E as suas duas servas E os seus onze filhos E passou o Val do Jaboque E tomou-os E fê-los Passar o ribeiro E fez passar Tudo o que tinha Jacó porém Ficou só E lutou com ele Um varão Até que a alva subia Então o que que ocorreu O anjo de Deus Veio E lutou com Jacó E Jacó lutava com o anjo A noite inteira Pessoal Isso é que nós temos Que fazer É uma situação difícil Nós fazemos oração De água com açúcar Deus já ouviu Não vamos orar sério Vamos buscar a Deus Vamos tomar posse da bênção E Deus vai dando força Porque ele lutava com o anjo O anjo é superior ao homem O anjo então lutava com ele E Jacó lutava com o anjo Mas o Jacó não teria essa força Mas o anjo dava força Às vezes você diz Eu não consigo orar Dez minutos Mas isso acaba o assunto Porque você não insiste Deus me ajuda Daqui a pouquinho Você vai aprender a orar Duas horas Três horas Você vai encontrar Assuntos Você vai gostar da coisa Que é gostoso É estar na presença de Deus Mesmo lutando E ele estava lutando Porque ele precisava Da bênção O irmão dele Era terrível E jurou Que iria matá-lo E orou E orou E orou Até o que aconteceu E vendo que não prevalecia Contra ele Tocou a juntura Da sua coxa Então o anjo foi Tocou na coxa de Jacó E o Jacó ficou manco A vida toda O Jacó puxava da perna Como sinal Do que aconteceu Naquela noite Quando ele contou Não tinha dúvida Porque era um homem normal E de repente Ficou puxando Da perna Porque o anjo tocou Na juntura da coxa Mas mesmo Sofrendo a dor Mesmo desse jeito Jacó continuou Lutando com Deus E disse Deixa-me ir Porque já a alva subiu O anjo pedindo a Jacó Deixa-me ir Porque a alva subiu Porém ele disse Não te deixarei ir Se me não abençoares E disse-lhe Qual é o teu nome? Claro que ele sabia Jacó Jacó é suplantador Porque ele foi passado Para trás Na barriga da mãe dele O irmão dele gêmeo Puxou E saiu na frente dele Então Pegou a primogenitura E ele Ele disse Jacó Suplantador Não é ladrão não Tem pregador Que já ouvi falar Que é ladrão Não faça isso Como é com o patriarca De Jesus Também Que Jesus vem de Jacó Pode ser ladrão O outro é que puxou E tomou A mãe Que mandou Que fizesse aquilo E disse A culpa seja minha Se tiver culpa nisso Você foi passado Para trás Que eles brigavam No ventre dela Perguntou a Deus 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 disse O maior Mais forte Vai servir o menor E o mais forte Era Isaú Que vinha agora Matá-lo Então disse O anjo Para ele Não se chamará Mais o teu nome Jacó Mas Israel Porque como Príncipe Lutaste com Deus E com os homens E prevaleceste Lutou com o sogro Com os filhos do sogro Sozinho Mas sem Força física E prevaleceu E com o anjo Ali prevaleceu Ele agora Era um príncipe Deixa eu falar uma coisa Bem no seu ouvido Deus quer que você Seja um príncipe dele Deus quer você Vitorioso Mas não tem como Ele diz que não faz Acepção de pessoas O que a Bíblia Fala para um Fala para todo mundo Ah eu estou doente Não tem cura Meu irmão Aquele leproso Estava incurável Coberto de lepra Senhor se quiseres Pode me purificar Ele não sabia Sabia que ele tinha Poder Mas não sabia Que ele queria Jesus estendeu a mão Sobre a lepra Tocou e disse Eu quero Fique limpo Ele ficou limpo Então como é que Ele vai dizer você Que não quer curar O seu diabetes Que não quer curar A sua fraqueza moral Não pode Que não quer prosperar você Não pode Se ele fez para alguém Vai fazer para você Você tem que ter A promessa A base Ele está na sua mão E o Jacó disse Eu não vou deixar Aí ele disse Qual é o teu nome? Jacó Não é mais Porque cumpris Futaste com Deus E prevaleceste E Jacó Ele perguntou Disse Dá-me peste Saber o teu nome E disse Por que perguntas Pelo meu nome? E abençoa Ele não contou Para Jacó Porque não era A época de revelar Depois ele era O príncipe do Senhor Ele era o próprio Jesus Na interencarnação Irmã É coisa séria Mas missionário Deus é altíssimo Mas nós temos Que tratar direto Com ele E tratamos Em nome de Jesus Não tem esse negócio De intermediário Você não vê na Bíblia Que tem um santo Você pode invocar Aliás Não invoque não Você só ora Pai nosso Em nome de Jesus Com Jesus Você pode falar também Mas o resto Acabou Não usa não Porque aí está Fugindo da palavra Não saia da palavra Tudo que eu preciso Que você precisa Está escrito aqui É só ler Buscar Que Deus vai dar Para você Amém? Vamos agora Ver como é que foi Brasília Ah, deixa eu falar Com vocês Esses dias Eu estarei na África Mas no dia Primeiro de Junho E dia 2 Vai ser o final De semana Sábado e domingo O mês começa Junho e no sábado E junho É inverno O inverno atualmente Ainda não deu as caras Mas costuma dar É um tempo de privação Para nós vai ser Um tempo de alegria Então nós vamos orar Para nós termos A primavera de Deus Em pleno inverno No nosso coração Aquele amor com Deus Assim que Ele responde A gente quando precisamos E vai ser no sábado Dia 1º 9, 14, 18 E domingo 7, 9, 11 14, 16, 18 e 20 horas Como o pastor já vem comigo É assim Sábado 9, 14, 18 Domingo 7, 9, 11 O pastor já vem 14, 16, 18 e 20 horas Aqui na São João 7, 9 e 1 Vamos a Brasília Mestre A agenda do missionário R.R. Soares Não para Depois de vermos Jesus operar Na Europa Seguimos para a capital Do nosso país Brasília Num domingo De Santa Ceia E de Dia das Mães Deus opera Não importa o problema Enquanto você pode Vai a Deus Entrega o seu coração Creia Que Deus vai fazer a bênção Na sua vida E não importa o seu problema Pessoal O missionário R.R. Soares Chama à frente Todos que sofrem Com problemas Nas pernas E após a oração Da fé Já vemos os frutos Vai fazendo Essa aqui está bem já Olha aqui Faz mais Está gostando de ver Qual era o seu problema? Conta para mim aqui A perna está boa agora Está boa? O que a senhora sofria aí? É doendo lá Os ossos Dor? Nos ossos Chega a ficar até roxo E para andar Como é que era? Para andar Andava bem Mas atacava o estranho Mas com essa dor aí Agora sumiu O que a senhora tem? Um problema Minha perna esquerda É artrose Tem uma época que eu cair E machucou a pele Então vai fazer Aí deu artrose Vai fazendo assim Tem que fazer assim Para só liberar disso Fazendo Vai fazendo Só tem que fazer Levanta a outra E ela continua Até o dia ser perfeito Então agora Mostra como é que a senhora Caminhava em casa Ou em qualquer lugar Com a bengala Como é que a senhora chegou aqui O caso dela Foi uma artrose Muito forte, pessoal Você vê que aqui A perna está até Agarrado na outra Agora só vai tomar Um passo de fé Põe essa bengala Nas costas Vai pelo corredor Andando aqui Que a senhora é a mulher de Deus Não põe a mão nela não Deixa ela andar Vai andando Vai andando Em casa só andar Até em casa Só com a bengala Agora está andando Estica o passo Porque o que a senhora Esticar Deus dá para a senhora É a sua fé que manda Isso Vai esticando Vai esticando Antes eu não andava Sem a bengala Não, agora não quer Não quer mais não Não quer mais não Então vai pelo corredor Aqui agora Vai aqui Vai aqui Deus está com a senhora É muito lindo Pessoal E pouco por dia A perna está direitinha Tem que fazer Volta, volta Volta Mais rápido agora Mais rápido Você não pode dar tela Para o diabo não Estou com Jesus É assim que vai fazer Mas faça o aquecimento Todo dia Olha só o impossível Que Deus fez Na vida dessa irmã O marido dela Vibra de alegria Eu caí Lá está Há quanto tempo? Tem dois meses Dois meses Sem amuleto Só não estava andando Mostra como é Que você chegou andando aqui Chegou assim Agora Pega as luzes E põe nas costas A sua vez Vem com o que aqui hoje? É o senhor O que é dela Esposo É o esposo Põe as Pega as duas muletas Junta as duas Põe nas costas Começou a sua cura agora Põe nas costas Vai para o corredor Andando aqui agora Vai andando Vai andando Mas vai andando normal Vai andando normal Esquete Só tinha que mancar Vai andando normal Vai andando normal Deus está dando para a senhora Vai estica a perna Estica a perna Vai andando mais Vai andando Vai andando Tira esse peso dela Pastor Tira o peso Vai andando normal Vai andando Mais rápido Mais rápido agora Mais rápido Vai andando Vai andando Olha isso Isso Vai andando Vai andando Não tenha medo Só não vai cair não Vai andando Vai andando Vem, vem, vem Vem andando mais rápido Mais rápido Mais rápido Está quase Está quase Está faltando um pouco E aí Ele está vibrando aqui Cadê o microfone Para conversar com o esposo Aqui pastor Isso Que coisa maravilhosa O marido está desmarro Volta aí Agora Volta Dá uma corridinha Agora Dá uma corridinha Dá uma corridinha Dá Isso mesmo Isso Isso Olha Isso O que que a senhora diz? Amém Jesus Estou curada Está curada É só fazer isso Todo dia Agora Deus já liberou a senhora Muito triste Ficar em cima de uma cama Eu não fiquei um mês Sem poder Fé dela Eu vi Foi a fé dela Que eu falei Eu quero ir lá Eu quero ir missionário Eu quero saber Eu não quero saber Eu quero ir lá Eu falei Nós vamos Quando eu vi Eles falaram Exercita Eu fazendo E ela fazendo O pastor do lado dela Eu achei a coisa mais linda Eu sou sorriso agora Agora eu vou fazer Minha esposa Eu estou bem amada De casa E vamos aplaudir A Jesus Deixa eu dar um conselho Agora Para os chefes De família Quando terminar o culto Vocês terminaram aqui Não sei o que vai terminar Daqui a pouco Daqui um pouco Mais um pouco Sei lá Junta todo mundo aqui Vai junto aqui Derruba essa parede O shopping do povo E do outro lado Mas deixa eu falar Vocês precisam fazer Uma coisa Que eu fazia Quando eu era jovem Era um devorador De livros evangélicos Ali o pastor O escritor Quando escreve Escreve a experiência dele O que ele aprendeu Tinha livro Que eu lia Cinco vezes Até eu entender Tudo aquele caso ali Para poder depois pregar Eu lembro Que falava sobre os dons Do Espírito Santo Eu quero entender mesmo Lia de novo De novo Deus me mostra Me mostra Deus me falou Tem muita coisa boa Aqui no chão do povo Isso vai fazer um bem Para você Tremendo Então nós vimos agora Jacó Mas vamos ver o avô dele Agora Abraão É no Gênesis 12 Isso aqui é para nós Melhorarmos o nosso relacionamento Com Deus E chegarmos até o Senhor No capítulo 12 Começa falando Que Abraão ouviu A voz de Deus Dizendo Sai da tua terra Do meio da tua parentela E vai para a terra Que eu te mostrarei E ele obedeceu E Deus guiando ele Mas quando ele estava Já em Canaã Ele tomou uma decisão Que eu acho que foi dele Porque não diz assim Disse o Senhor Está escrito assim No versículo 10 Gênesis 12, 10 E havia fome Naquela terra E desceu Abraão O Egito Para peregrinar ali Porquanto a fome Era grande na terra Não sei Eu não posso Isso aqui não deve Ficar contra ele Também quem sou eu Para falar contra o Abraão Eu sou simplesmente Um dos descendentes dele Pela fé Nós que aceitamos Jesus Temos ele Por pai da fé A Bíblia diz Que ele é o pai Dos que creem Mas ele aqui Não diz que ele ouviu Deus mandar para o Egito O Egito Na Bíblia Simboliza a terra Do pecado Ali os problemas Sempre surgem O que que acontece Com você Se você vai Para a terra Do pecado Deus mandou ele Sair da terra dele E vir para Canaã E Deus depois Mostrou toda Canaã Para ele ser Em toda essa terra Eu vou te dar A você E aos seus descendentes Deus já profetizou E o Abraão Foi para o Egito Por quê? Porque Primeiro diz assim E aconteceu Que chegando Ele para entrar No Egito Disse a Sarai Era Abraão Era Abrão ainda E ela Sarai Depois passou Abraão E ela Sara Aí ele disse Ora Bem sei Que as mulheres Formosas Vista Ficou com medo E aí Ele foi E conversou com ela Com jeitinho Para convencê-la E será que Quando os Egiptes Virem Dirão Esta É a sua Mulher E matar Armeão A mim E a ti Guardarão Em vida Diz e peço-te Que és minha irmã Para que Me vá bem Por tua causa E que viva Minha alma Por amor De ti Ora Isto aqui Não é a decisão Que Deus queria A decisão Que Deus queria Para Abraão Era de oração Como depois O neto dele Foi vendido Para o Egito Como escravo Lá pagou Um preço caro Foi para a cadeia Mentira Que a dona A mulher do dono Dele Inventou Ele não entregou Ela Era um homem De caráter E se fosse Um fraco Teria tido o caso Que ela queria Com ele Já que eu estou Sem família Sou escravo Se eu e ela Tivermos aí Uma comunhão Pelo menos Vou ter mais Alguma coisinha Mais nessa casa Aqui Tudo que eu precisava Vai me dar E tudo Mas ele não E quando ele foi Ser primeiro ministro Ele disse Chama aquela bandida lá Confessa para todo mundo O que você fez Não Não falou nada O problema dela É com Deus Mas por causa dela Ele passou Dois anos No cárcere Não foi Não foi cárcere Foi a escola dele Porque ali ele aprendeu Muita coisa E saiu dali Para ser o primeiro ministro Deus continuou Usando ele Aí diz aqui O seguinte Diz os pés Que és minha irmã Mas ele mandou mentir Não mentiu Ela também era irmã dele Naquele tempo Podia isso Ela era irmã dele Por parte do pai Era filha do mesmo pai E Casaram-se Para que me vá bem Por tua causa Que viva minha alma Por amor de ti A gente nunca Deve sair Da palavra de Deus Daquela que Deus disse O Jacó Deus disse Eu vou ser com você Quando ele ia Ainda para os parentes Da mãe dele E ali Nos parentes Da mãe dele E Na família dele Ele ia lá Ele então Sofreria bastante Trabalhou 20 anos Casou-se com Raquel E depois Queria trazer ele Com Leia Até o pai Deu a Leia Primeiro para ele Quer dizer Foi tudo Então do sogro Porque ele era um rapaz Inteligente Deus estava com ele E tudo ia para frente Aí o Abraão Aqui no caso Ele podia ter orado Segundo eu penso Mas ele foi E ele pensou isso A gente quando está Um pouquinho fraco Na fé E ele Talvez fosse um período Que ele tivesse Improvação A gente costuma Falar algumas coisas Ceder algumas coisas Vamos procurar Nunca ceder Orar Buscar Deus Deus muda a situação Porque qualquer provação Que Deus permite Que a gente passe É para a gente Vencer aquela provação Para mais na frente Conseguir outras vitórias Nós nunca devemos perder Uma só batalha E aí Deus vai estar conosco Vai nos dar essa vitória Tem muitos que estão passando Apertos Dificuldades Estão passando Situações difíceis Mas Deus não está Me respondendo Deus já respondeu Meu irmão Se você ler Aquele livro meu Como toma a posse Da benção Que Eu aliava O meu coração Eu estava chateado Dois anos Com resfriado Que não me deixava Vinha Qualquer mudança De tempo A garganta Inchava Tem as vezes Que era toda semana Ia ao médico Já sabia o remédio Que ele ia dar Tomava Melhorava Depois 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 O rio no verão É muito quente Eu lembro uma vez Que eu não deixava Abrir janela Ali em casa Quando eu estava em casa Todo mundo Aquele calor tremendo A condição Não tinha A condição O máximo Era ventilador Mas por quê? Porque o vento Me fazia ficar resfriado E eu pregando De cinco A sete vezes Por dia Todo dia A terça-feira Era a minha folga A igreja tinha cinco reuniões Em Madureira Eu era o pastor De Madureira Eu deixava o obreiro Mas eu ia para lá Na minha folga Às vezes estava fraco Depois eu deixava um pouquinho Me dá aqui Que eu tenho mais um recado Eu completava o recado E orava para as pessoas Fazer óbvio de Deus Para mim Sempre foi um prazer Mas Deus não me curava Eu dizia Deus, o que está acontecendo? Um senhor de idade Era em casa Ajudava a limpar o quintal E ele começava a falar E começava a chorar Missionário Eu sofri de resfriado A vida toda E depois que eu conheci O ministério do senhor Aprendi Missionário Jesus me curou Não tem mais nada E eu dizia No meu coração Mas o meu Ele não cura, não? Estava um pouquinho De mágoa de Deus, irmão Mas a mágoa Depois veio que tinha que ser eu O dia que eu li O livro do rei O nome de Jesus Aquele livro me abriu Entendimento Fui, mas espera aí Eu tenho direito A benção É tudo que você determinar É meu nome Eu fui lá e fiz a pesquisa A verba O verbo traduzido Por pedir na nossa Bíblia É João 14 Versículo 13 Tudo que pedi Em meu nome Eu farei Mas o verbo no grego O ateó Que também significa Reivindicar A bênção Que já foi prometida Para você Tomar posse dela Aí eu tomei posse Irmão Isso foi em 84 Dia 2 de dezembro De 84 Foi de 82 A 84 Graças a Deus Até o dia de hoje Não tinha problema Nenhum mais Então Nós precisamos Ver Que quando Deus Promete algo Essa é a palavra De hoje Ele está na sua mão Ele quer que você use Mas você não tem Que obrigá-lo não Toma decisão No caso de Jacó Ele começou a orar E o anjo Veio lutar com ele E fez ele exercitar Não só fisicamente Mas espiritualmente Que ele chegou Aquela posição E com o anjo Alva já sumiu Já acabou A noite na sua coração Não existe mais Agora Deixa eu partir Só se você me abençoar Ele não estava Ainda entendendo Bem Aí o anjo disse Porque Ele estava com medo Do irmão dele O irmão dele Depois você lê Que é muito lindo Esse capítulo 32 E o 33 também Quando chegou Ele viu um ou outro O irmão começou A chorar Veio e abraçou ele Deus mudou o coração Quantas vezes A gente estava orando Orando Até que nós viramos a mesa Não Orei E está orado E resolvi a situação E cremos Em resolver a situação Então Esta é a lição Para nós de hoje Que eu tenho certeza Que vai ser um sucesso Na sua vida Nós vamos agora Ver a novela Da vida real Para daqui a pouco Nós orarmos por todo mundo Em nome de Jesus Maestro Por favor Ana nasce saudável Mas com quase Quatro anos de idade Começa a ter problemas Nas vistas Para mim Eu só queria ver tudo de perto Porque eu não enxergava de longe Quando começou Aquela fase de assistir a desenhos Fazer atividade No livro Pintar alguma coisa Eu percebi que vinha Bem próximo para ela Ela tinha que aproximar O livro Ou a televisão Assisti a TV muito de perto Assim quase colada E aí acho que Minha mãe foi passar Pela frente Assim na minha frente E viu Que o meu olho Estava tentando sair da franja Que a franja estava tampando Um olho assim E eu estava Meu olho Estava bem para dentro Assim Da Ana era o estrabismo Com Com grau Era 3,50 Se ela esforça a vista A visão dela O eixo do olho entra Já tive que usar o óculos Se eu tinha que estar com ele O tempo todo E para uma criança A lente era grossinha O fato de eu tirar o óculos E meu olho deslizar Me incomodava Porque muitas vezes Trazia uma dor junto Sem óculos Meu olho então Ele ardia bastante E ele ficava bem estrábico E aí as pessoas viam Faziam comentários Que era o que me irritava E aí eu ficava Deixava eu olhar para baixo Não olhava para o rosto das pessoas Eu olhava para baixo Para o adolescente Para a criança Isso socialmente pesa muito E eu vendo a Ana Exposta a tanto tipo De situações Desgaste Porque o óculos dela Não durava mais Do que seis meses Era exame Em cima de exame E ouvindo Você vai ter que usar Até você ficar velha Não tem Ou você faz a cirurgia Porque não tem solução Seu grau Só vai aumentar Eu lembro de um dia Que eu fiquei tipo Nossa eu uso óculos né Eu vou ter que fazer isso Até eu ficar velha Tipo na minha mente Eu vou ter que carregar isso Comigo até eu ficar velha Eu vou me casar Vou estar de óculos no altar Vou o tempo todo De óculos Vou ficar com isso Até eu morrer Foi em 2020 Que eu tive isso Mas eu não falei para ninguém Mesmo vendo o sofrimento Que ela tinha A gente injetava fé No coração dela né Ana O senhor vai te curar Ana Você não chora filha O senhor tem um propósito Essa era a frase Que eu mais usava Então eu cria Que a Ana seria curada No final de 2022 Meu pai comentou sobre O que o missionário falava Da volta Nos cultos Quando teve A volta da vitória A campanha E aí meu pai comentou Toda igreja que o missionário vai Ele comenta sobre Que ele pegava o óculos E falava E amaldiçoava o óculos Que aquilo não nasceu com ele Não vai ficar com ele E ele não aceitava Aquilo na vida dele Toda tarde Me dava uma dor de cabeça Que parecia que ia rachar Minha cabeça em duas partes Aí eu estava lá Fazendo compra E disse assim Dona Raquel Eu não posso falar mais Com a senhora Ela disse Se já foi o médico Eu falei Não senhora Vá porque isso aí Pode ser vista Aí eu fui E era realmente Mas eu não aceitei Aquele óculos Por que você não aceitou? Porque eu tinha Lido na Bíblia Que pelas feridas de Jesus Nós fomos sarados Irmãos Eu lutei quatro meses Eu estou curado Pelas feridas de Jesus Irmãos Eu pegava o óculos Mas isso era um ritual Dizia assim Como eu te odeio Eu te detesto Eu só te uso Porque eu preciso de ti Mas qualquer dia De Deus Eu vou te jogar fora Aí um dia Segunda-feira Quando atravessei O túnel de Laranjeiras Para Catumbi Do lado estava escrito Uma igreja de madeira Assim Aqui cura divina E milagres Um óculos parou Eu fui lá Ele disse Quem quer a cura Fica de pé Eu fiquei Entre os meus olhos E óculos Enquanto ele orar Passeou um vento Para lá e para cá Eu sentia Vim e voltava Eu tirei Foi nunca mais te uso Chegou o dia Coloquei no bolsinho Da camisa Nunca mais E aí quando meu pai Quando meu pai me contou isso Eu lembrei daquele dia Que eu falei Ah, vou ter que morrer Com isso É o meu destino Ter que morrer com óculos Eu falei Não, não é Eu não nasci com ele Eu não vou morrer com ele Pensei Vou orar então Para não precisar mais Usar óculos para nada E aí foi quando Eu comecei a orar mesmo E de 2022 Para 2023 Eu comecei muito A ir no oftalmo Fazer os exames Tanto para a viagem Que eu ia fazer Surpreendentemente A oftalmo falou Ana Seu grau Está diminuindo muito Eu sentadinha assim Atrás, né Só acompanhando o exame Eu falei Ô senhor Como o senhor é maravilhoso No meu coração O senhor está curando a Ana Então para mim Foi tipo Acendeu a fé Que as palavras têm poder Fui para o exterior Fiz a viagem Eu ficava sem óculos Por bastante tempo E quando ela voltou Dessa viagem Que ela fez A gente já notou Mais amadurecida E aí eu fui de novo Na oftalmo Fazer uma manutenção Da lente Alguma coisa assim Ela falou Você não precisa mais de óculos Aí eu fiquei Como assim Você não tem mais nada De grau Tipo Você tem um mínimo Não tem para que Você usar um óculos Ou colocar uma lente Para nada Depois deste dia Nunca mais nem coloquei o óculos Ela fica surpresa Com a própria visão Caramba Mamãe Eu não conseguia Ver aquela legenda Mamãe Eu não conseguia Ver aquilo lá O letreiro do ônibus O estudo dela Ali da matéria dela Tinha dificuldade Só com óculos Hoje Está liberada É muito bom Quando parece que Mais cama cai do seu olho E você percebe A verdade da fé Que as palavras Sem poder Tenho 16 16 anos E sem óculos Finalmente E a Cristo Seja toda a glória Obrigado Jesus Irmãos A gente conta As dezenas e milhares De pessoas Que foram curadas As vistas Na nossa reunião Muita gente mesmo A gente tem sido usado De uma maneira Que é bonita Esse negócio Que tinha estabismo Que tinha glaucoma Que leva a cegueira Que tinha miopia Prasmiopia Achigmatismo Tudo isso aqui Desapareceu Por causa de que? Porque a fé cura E continua curando Você que usa óculos Você tem que decidir Você continua usando Você está prezando Mas faz aquilo Que a Bíblia diz Senhor Quem é verdadeiro É o Senhor Eu não aceito Na verdade Quando a gente cresce Na fé A gente toma Uma decisão A gente vê A coisa como já pronta Não é que nós somos Não é a mente Que diz Não Você sente dentro De você Temos que ensinar As pessoas O que é mente O que é coração É o espírito A palavra de Deus É para o interior É para o espírito É aqui Que é a nossa árvore É a nossa verdadeira pessoa Aí nós determinamos E acontece Essa verdadeira pessoa Quando morre Nós morremos Coração para Une-se a alma Ao espírito E vamos para a presença de Deus Se forem salvos Céu Se não forem Perdição Então aí Deus decide na hora Tomara que todo mundo Tenha decidido Aceitar Jesus Não é religião É você aceitar O que ele fez Em seu favor E você vai ser Bem-aventurado Vamos agora As missões Maestro Por favor O nome do Paquistão Vem das palavras Paquistão Respectivamente Significam Puro e terra de A tradução literal Em persa É interpretado Como um terra Abundante em pureza E é nesta nação Que Jesus Cristo Tem se manifestado Com todo o poder Que há No nome dele A paz do Senhor Doutor Soares Olá a todos Do Brasil Que Deus abençoe vocês Meu nome É Shaquille Sandu Eu moro Em Sialkot No Paquistão Assim como Toda a minha família Sou cristão E hoje gostaria De compartilhar Com vocês A grande obra Que Deus fez Em minha vida Graças As orações De vocês Seis meses atrás Eu sofri um acidente De moto Eu estava A caminho do trabalho Quando um carro Em alta velocidade Me atingiu Eu caí da moto Quebrei a mão E machuquei o ombro As pessoas que estavam Na rua Tiveram que me ajudar E chamar a ambulância Os médicos Fizeram raio-x Da minha mão E comprovaram Que os ossos Estavam quebrados Então tiveram Que engessar Mesmo depois De todos os procedimentos Médicos Eu ainda sentia Muita dor Quando mexi a mão Isso me preocupava muito Por isso Enviei um pedido De oração A página Do Show da Fé E além de orar Por mim Também recebi Palavras de bênção Depois de alguns Dias eu já conseguia Mover a minha mão Sem sentir dores Hoje em dia Eu consigo até Levantar peso Consigo fazer de tudo Obrigado por suas orações Que você tenha Uma vida longa Doutor Soares Deus abençoe ao Senhor E ao seu ministério Para que a palavra Continue sendo pregada O ministério do patrocinador Não para Eu sou patrocinador Deus 2007 Para mim é tudo na vida Ser patrocinador Porque eu sei Que eu não posso ir lá Mas eu sei Que eu estou ajudando Um missionário lá Onde que está As pessoas estão recebendo A palavra E isso também é importante Mais É um sonho realizado Reconhecer o poder Do nome de Jesus Torna nossas orações Verdadeiras E abundantes em fé Crer que Ele tudo fez E continuará a fazer Determina as bênçãos Ao nosso redor Deixa eu falar Com as pessoas Que sentem a chamada Quem não sente Não estou falando com você De ser patrocinador Deus tocou no seu coração Não responda a Ele Que você não tem condições Se você não tem Fala Se o Senhor me der É você Então pega pela fé A inscrição E se inscreva Você dá um passo de fé E aí depois Ele vai começar A lhe ajudar Você vai ao banco E deposita Mas e se ele não ajudar Para com esse negócio De ser negativo Ah e se ele não ajudar Aqui a maioria Já é patrocinadora Aqui está A oração do patrocinador Aqui está os bancos Que você pode depositar Eu só quero que você Preenche hoje Aqui os dados E aqui nas costas E se eu não conseguir Se Deus não lhe der Você está desculpado Não precisa se preocupar Não Isso aqui é condicional Mas vai dar Você pode crer Que vai dar Em nome de Jesus E quanto é que eu dou Nada Porque você não sabe Se você tem a chamada Você sabe Quanto é que Ele está falando Para você dar É aquela quantia Que você sente No coração Pode ser só Cem reais Que é pouquinho Mas se Deus falou É E se fala mais Também é Luta Vença Que você vai ser Uma pessoa vitoriosa E você que está em casa Como é que eu faço Esse QR Code Aqui explica tudo Como é que eu faço Pegar informação Põe seu celular No modo É foto Para tirar uma foto Enquadre Não tire Aí vai aparecer Uma linha amarela Você bate Essa informação Como você faz Transcenda a sua conta Para a conta da igreja Pelo cartão de crédito Pelos cinco bancos Que nós temos Convênio Itaú Banco Bradesco Banco do Brasil O Santander E a Caixa Econômica Você anota O número do banco O número da agência O número da nossa conta E faz o depósito Ou na lotérica Diga para o caixa da lotérica Quero fazer um depósito Doação Para a igreja internacional Da graça de Deus Convênio 3091 2065 Tem que falar o convênio Porque senão não chega Na nossa conta É Eu vou repetir 3091 2065 Ou faça um Pix Aqui está o QR Code Do Pix Aqui é só você Querer fazer O que você faz agora Enquanto eles vão fazendo A primeira pergunta Maestro Por favor Missionário Por que as pessoas Passaram a viver menos? Eu não sei disso não Eu acho que Você sabe que Eu estou querendo viver Pelo menos o normal Davi que diz que é 70 80 Eu estou com 26 Da segunda metade Então eu acho que Terminar a segunda metade Aí vamos para 70 70 80 Aí depois Se não vier a prorrogação Aí Deus sabe Eu estou gostando De estar aqui no mundo Pregando o evangelho Pessoal Não queria ser um milionário Uma pessoa famosa Nada disso Eu queria ser o que eu sou Um servo do Deus Altíssimo E vale a pena ser servo Porque você está gastando A vida que a vida A vida que a gente deu aqui Não para fazer coisa errada Não para fazer coisa errada Não tem que fazer Ser milionário É coisa errada Mas estou falando assim Outras coisas Mas gastando Para falar do amor dele Obrigado Jesus Segunda pergunta Missionário Como obter sucesso em vendas Dentro da palavra Primeiro sucesso Tem que ser espiritual Aí você entendeu a palavra Você está pronto E você pergunta a Deus O que eu faço? Eu vou trabalhar para os outros Ou você é dono do meu negócio? Você é um professor Um médico Ou você é um pregador Uma pregadora Tanto faz Aí você segue O que Deus está falando Que você vai ter sucesso Em nome de Jesus Vamos agora Abrir o coração Missionário Vivo atormentada Com pensamentos negativos Principalmente em relação A minha saúde E o fato de eu não saber Como me libertar deles Me causa muita frustração Quero ser uma pessoa otimista E até me esforço Para focar no que é bom Mas quando eu vejo Estou oprimida novamente Preciso de ajuda O que devo fazer? Eu disse que o diabo Vem para matar Roubar, destruir Depende, está roubando A sua fé Está destruindo A sua esperança E se você permitir Vai matar você Os desejos acabam E você fica Um legume Por aí Não é não Você é uma pessoa linda Criada em mais Semelhante a Deus Fica firme com Jesus Que ele vai lhe dar vitória E isso tudo Vai arredondar E muitas glórias Que você vai dar a ele E como é que eu faço Para aprender essas coisas? Ouvindo a palavra A pregação Anotando Crendo Confessando E batalhando Jacó Lutou com a gente Você luta Que você vai ter vitória Também em nome de Cristo Vamos agora Um testemunho da nossa TV Que eu já quero começar a oração Eu estava com depressão Eu estava deitada Não queria nem tomar banho Não sabe É assim um desânimo Aí eu estava acamada E eu liguei a TV E estava falando Para o Sr. Jaime E ele falou Você aí mulher Que está acabada Que está sem gosto Pela vida Essas coisas assim Daí parece que estava falando comigo A partir dali Peguei, levantei E tomei coragem Parece que foi assim Um sopro de vida Que eu recebi Eu era viciada em novela Não gosto mais de novela Eu assisto só A nossa TV E é uma igreja Dentro de casa Eu tenho sido muito abençoada Com as orações Do missionário Do pastor Jaime Que eu gosto muito De escutar as orações A minha neta mesmo Ela adora Desde que Desde que ela levanta Ela já pede Para me colocar Ali Para ela ouvir É muito bom Eu recomendo Nossa TV Não é uma TV Ela é um conjunto De canal e televisão Que está na sua casa São 60 canais 11 são evangélicos São os melhores Que existem no mundo Que nós produzimos Mas tem canais de notícias Canais de esporte Canais para as senhoras Para os jogos Para as crianças Tem todo tipo de canal E a nossa TV hoje Dá um banho em todas as outras O satélite é moderno É tudo em alta definição Você vai assistindo Vai ficando maravilhado Com a imagem Com o som E tem outra vantagem Tem um jeito ali Que você pode Colocar no canal mil E pegar o resto De canais Que tem nos satélites Tem uns que não prestam Vão fazer coisa errada Mas tem Aí você sai fora deles Mas tem outros Você não vai ter tempo Para ver tudo não Você vai gostar Tanto dos evangélicos Que vai ser uma benção Para você Eu vou pedir Para dar o papel Para você Que é de graça Você pega Aí você Querendo mais informação Liga 0800 201 201 40 00 Ou então Você destaca Aqui E coloca Seu primeiro nome Seu telefone A melhor hora De ligarmos Para você O meu pessoal Vai ligar E depois É só vitória E agora Vamos ficar de pé Que eu já quero orar Para todo mundo Em nome de Jesus Passou já Vai chegar Para se unir Comigo agora Irmãos Como é que se ora Você vai fechar os olhos Para você não ficar Olhando para ninguém E vai concentrar Sua fé Nas promessas De Deus Você já aprendeu E vai orar Na hora que mandarmos O mal embora Você entra Conosco na batalha Para Deus fazer Esse mal sair Então vamos orar Agora pai Primeiro eu peço A todas Ao senhor Que dê a todas As pessoas A habilidade De poder orar A ti A ponto de ser Ouvido E Deus Nós queremos Ver aqui hoje Dores saindo Problemas desaparecendo Vistas curadas Pai Eu lembro daquele mineiro Que lá em Bosco Nos Estados Unidos Estava assistindo A televisão E foi curado O estrabismo Saiu na hora Ligou para a mãe Mãe Só tem que ver Como é que eu estou Ficou felicito Está assistindo Um missionário aqui Tão longe Mas as missões Vão longe senhor E ele foi curado Como aquela moça De Piracicaba Que também foi curada Pai Quando veio aqui Em São Paulo Na nossa reunião E como tantas Outras pessoas Aquele homem Lá de Curitiba Com glaucoma E Deus Oh meu pai querido Agora venha Tocar em cada pessoa Pai Eu vou usar O teu poder Agora Junto com o pastor Jaime Para esse mal Cair por terra Em nome de Jesus Pai Usa o pastor Jaime Agora Pai querido Pai amado Entro na oração Unindo a minha fé Com a fé deles Lutando agora Levante a sua voz Vem comigo Esse mal vai sair Agora Senhor Esta é a sua hora Essa dor no peito Está incomodando Esse aperto no peito Manda embora Exija Pode ser uma dor muscular Pode ser uma dor cardíaca Pode ser o que for Exija Ordene E determine Agora Em nome de Jesus Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Vem Senhor Com a tua benção Vem com teu braço forte Vem com a tua mão forte Vem com teu poder libertador Vem agora Estenda tuas mãos Para este povo Estenda tuas mãos Para a pessoa Que está pela rádio Pela TV Pela internet A minha fé Está unida Com a fé deles Eu digo O mal sai É dona cabeça Donos braços Donas pernas Donas junta Donas articulações É o glaucoma É a pressão alta Nas vistas É a catarata Ou é a doença degenerativa É a sequela do acidente Foi um pico de pressão alta Levou essa pessoa a cegueira Ou a sequela de um acidente Sai agora 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 surdez Barulho do ouvido Purgação do ouvido Vai embora Mal das vias aéreas Mal das vias respiratórias Sequelas do cigarro O efisema ficou aí A falta de aro Cansaço Nós exigimos Nós ordenamos que saia Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Minha irmã Você sabe Qual é o mal Que está lhe assediando Que está lhe atormentando É o mal No aparelho digestivo No aparelho reprodutor É o mal No sistema imunológico No sistema linfático São nódulos que apareceram Tumores que apareceram O que está lhe atormentando Ansiedade Agitação na mente Confusão nos pensamentos Sai agora Uma coisa mandada Por uma obra de bruxaria Uma coisa mandada Por uma obra de magia negra Uma coisa ruim Que se encostou neste homem Uma perturbação Sai agora Estremeça Estremeça Sai Demônio Que acompanha este homem Que acompanha esta mulher Que diz ser o guia de frente Que diz ser o guia de cabeça Que fez esta pessoa Pensar em se matar É um pensamento de suicídio É um pensamento de morte É uma perturbação Ela vê vultos Ele escuta vozes Ele vê pessoas Quando não tem ninguém Eu digo Sai Vai embora Agora Determinamos Exigimos Eu digo Ô membro paralisado Ganhe vida Este movimento Agora Ô membro atrofiado Cresça ao tamanho normal Sai a má circulação Das pernas O inchaço Nas pernas A iris e pela Vai embora Essa infecção Na pele Saia no nome De Jesus Eu digo Essa úlcera varicosa Eu digo É febrite Vai embora Eu digo Agora A inflamação Nas varizes Desapareça O mal que está No joelho Dessa pessoa É falta de cartilagem É falta de líquido É artrose Sai Sai Da canela Da tíbia Da panturrilha Inchaço do tornozelo Inflamação do calcanhar Ô eu digo Sai agora É lá na planta dos pés Todo mal Todo mal Todo mal Toda opressão maligna Toda opressão diabólica Vai embora Em nome de Jesus Levante as suas mãos A Bíblia diz Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Foi para a liberdade Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Dê glória a Deus Aleluia Ô vem Receba Os dons de curar O dom da fé Da operações De maravilhas Digo obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Em nome de Jesus Amém Ô glória a Deus Jesus é bom Agora sem pensar duas vezes Faça aquilo que você não estava conseguindo fazer Em nome de Jesus Principalmente aí na perna Você dá com inchaço na perna Má circulação Problema no joelho No tornozelo Onde for Você sentiu a cura Você não tem que pagar Deus Você tem que publicar Você se tornou uma testemunha do evangelho Amém Glória a Deus Quem está com essa dor na perna Que saiu Que dor pastor Jair Levante a mão Eu quero ouvir Foi o rompimento do tendão Você não levantava o braço Como eu estou levantando agora Levanta o seu braço Em nome de Jesus Vai Vai Era o quadril Mexa agora O que foi aqui o branco Fala irmão Ô pastor Eu cheguei aqui Com a garganta meio arranhando Aí quando o missionário E o senhor começou a orar aí Passou Ainda continuou arranhando Aí eu pedi O irmão aqui Um copo de água Eu creio que através da oração Do pastor Abençoa E a água Importa que a benção chegou Vai lá atrás Deixa eu ver O azul Eu sofri um Um Como é que fala Um AVC Está com dois meses e pouco Inclusive o senhor Orou por mim Hoje eu vim aqui Estou me sentindo melhor Como é que você chegou E hoje O que aconteceu Você sentiu melhor agora Daqui todo O lado direito Está paralisado Sim Vem aqui no corredor Deixa eu mostrar uma coisa Para o pessoal Que Deus está te abençoando Isso Como é que você estava andando Está andando assim Agora vai soltando Em nome de Jesus Vai soltando o seu braço Vai 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 que o senhor É a tua força Vai Já viu como é que fosse marchando Vai Como se fosse marchando Vai mulher de Deus Vai Vai que Deus está te abençoando Está sentindo melhor? Sim Meia volta Vou ver Volta Vai voltar Agora soldado de Cristo Vai lá Andar mais rápido ainda Vai lá Que bonito Vai levantando Do lado Vai levantando mesmo Olha que bonito Jesus é lindo Glória a Deus Deus está completando Essa obra completa O verde Aqui o amarelo Fala Pastor Jaime Hoje pela manhã Acordei Eu não ia vir no culto Mas alguém me tocou E disse vá Eu tenho dois cistos no rim No esquerdo e no direito Eu tenho exame ultrassonográfico Agora no dia 12 de junho Porque parece que a bolsa está Enfim, está complicado O esquerdo e o direito E as dores são terríveis E agora? Nada Zero Zero as dores Glória a Deus Lá em cima Vai Eu já estou um mês Com um problema no joelho Estou orando Pedindo a Deus Para ficar curada Tomando remédio Para desaflamar E hoje eu sentei aqui Estava doendo Agora eu levantei Estou curada Vou levar na minha bênção Em nome de Jesus Como é que você andava? Como é que você andava? Andando Eu estava andando direito Mas quando eu sentava Eu não podia levantar Então senta lá Mulher de Deus Vai lá sentar então Eu linchava Vai sentar lá Senta Levanta Senta Levanta Senta Levante e dá glória a Deus Jesus maravilhoso Meus amigos, tudo bem? Estamos começando agora Uma semana de fé E de sucesso E Deus vai abençoar você Tenho certeza disso Em nome de Jesus Eu vou estar de volta Da África No sábado e domingo Em São Paulo Vai ser o primeiro sábado Do mês de junho Da preparação Você sabe que junho É o pleno inverno, né? Então nós vamos orar a Deus Para Deus poder abençoar você Na verdade o inverno Começa em junho Não é o pleno Vai começar Lá pelo dia 20, 21 Por aí Eu não sei A data exata Mas Quero que você saiba Que essa preparação Da Santa Ceia É para você passar Por essa fase Difícil Que simboliza A fase difícil Da nossa vida E é difícil Há lugares Se você sair Sem um casaco Você está arrebentado Que vai pegar um resfriado Ou até uma pneumonia Então temos que nos cuidar E Deus Há de nos abençoar O versículo De número 7 Do Salmo 54 O rei Davi O rei Davi Explica Por que ele ofereceria Sacrifícios voluntários Ao senhor E louvaria o nome dele E ele explica assim Porque me livrou De toda angústia O amigo Se Deus livrou a Davi Livra você Davi não era O filhinho querido Não Davi era o servo querido Porque ele servia De maneira correta Passa a servir a Deus De maneira correta Você será o servo querido Passa a amar a Deus Você será amado Pelo pai Pelo filho E o filho ainda Se manifestará a você É João 14, 21 Fica firme Na palavra de Deus E Davi continua dizendo E os meus olhos Viram cumprido O meu desejo Acerca dos meus inimigos Já aconteceu O inimigo não pode Tocar mais em você Quem são os nossos inimigos? Os mesmos que eu os tenho Você os tem Quais são eles? Os demônios As forças do mal Grandes coisas Fez o Senhor por nós E por isso Estamos alegres Continue sendo abençoado Por esta programação Acesse Youtube.com Barra Missionário R.R. Soares Para rever este culto Ou adquira uma cópia Basta depositar em nossa conta A quantia de R$ 50 E não esqueça De enviar o comprovante Do depósito Mencionando o número Do programa solicitado O depósito Deverá ser feito Em nossa conta Bradesco Agência Agência 3378 Dígito 2 Conta corrente 29315-6 Envie o recibo Para a caixa postal 1815-SEP 20010-974-Rio-de-Janeiro Ao enviar Verifique se o seu endereço Está correto Obrigado Em nosso canal Aplausos Obrigado.